Música Bem vindo ao programa Jesus está voltando Hoje nós temos a notícia da África, da Nigéria E aqui no Brasil tem um ditado que diz Além de queda, coice Ou seja, o camarada cai do cavalo e ainda leva um coice Em outubro do ano passado, a Organização Mundial de Saúde Declarou que a Nigéria estava livre do ebola E eles estavam contentes Pois agora, neste mês de abril Essa notícia começou a ser veiculada a partir de agora Dia 17 de abril Uma misteriosa epidemia Está acontecendo Lá na Nigéria Na região de Cali A comunidade de Cali Em Ondo E os moradores estão preocupados Uma das moradoras Nós estamos preocupadas Preocupados Nosso povo está morrendo Nós não sabemos que doença é essa Quem fala isso é Meli Omoguerinla E ela noticiou isso para vários jornais internacionais Ela continuou dizendo Nós não podemos tocar naqueles que têm sido mortos Eu já contei 19 Outros dizem que são 14 Deus, por favor Tenha misericórdia de nós Então, mais uma coisa catastrófica Está acontecendo lá na Nigéria E dizem, estão dizendo Que esse é muito pior do que o ebola Eles, no início de abril Agora, nesses últimos dias Dessas semanas Há uma discussão Se foram 19 ou 14 pessoas que morreram A Bíblia diz que nos últimos dias Haveria fome Terremotos E pestes É o que nós estamos vendo no mundo Uma peste atrás da outra E isso é mais um grande sinal de que Jesus está voltando Por isso, fique ligado no programa Jesus está voltando Vamos estar sempre informando você Notícias Que estão sendo veiculadas Nos canais internacionais Muita, muita coisa está acontecendo Infelizmente, não podemos Relatar tudo o que está Sendo visto Acontecendo no planeta Mas, à medida do possível Vamos estar informando vocês Que Deus te abençoe poderosamente